A Empregada Abusada, segunda temporada. Clica no gostei agora mesmo. Ó, qualquer dia a Tia Fremilda prepara um X tudo pra você. Com monéis e vocês lambeam os dedinhos assim, ó. Ó, deixa eu te ensinar a lamber os dedinhos. Assim, ó. Ó. Faz. Assim, deixa eu te ensinar. Aí você lambe, que aí a gente aproveitando o restinho de comida que fica nos dedos. Quer mortandela? Quer? Não. Freio, isso que é igual a mãe. Pelo menos gostou da batata, né? O que que foi? E aí, vai querer experimentar a mortandela? Nossa, como você é bulosa. Tá dando pra quê, hein, menina? Não tem ninguém ali, a produção nem tá ali. Puxa saco que nem a mãe, dona Isabela. Nossa, rotou. Ó, menina, volta aqui, deixa de ser mal agradecida. Tô te dando tudo do bom e do melhor e tu tá indo lá agradar a gente que não tá te dando nada. Volta, cremiudinha. Volta pra cá agora, vem. Vem, cremiudinha. Vem pra cá, senão eu tomo o refrigerante de você. Ai, a gente tá nos se dando muito bem. Até que é bem legal ser babá. Porque esses trocinhos é só a gente dar o que eles gostam, que eles ficam bonzinhos. Depois eu te dou bala, tá? E quietinha, até a dona Isabela chegar. Fora que eu tenho todos os meus truques, né? Depois que ela fizer o lanchinho, dá beijo na tia cremiuda, dá? Ah, que gracinha. Tô querendo ter um filho. Não. Apaixonei. Ai, aquele traixo de óxito com o neném assim, né? Ele vai ficar todo orgulhoso, deu. Aí eu tenho todas as técnicas assim. Agora ela vai acabar de fazer o lanche dela. E aí eu vou colocá-la pra dormir. A tarde inteira. Aí quando a dona Isabela chegar do trabalho cansado, ela que se dane. Porque a cremiudinha vai passar a noite inteira acordada. Porque eu vou botá-la pra dormir. E pra ela ficar a noite toda acordada. Mas eu não tô nem aí. Pelo menos eu fico aqui ligando pro meu namorado, fico ligando pras minhas amigas, fico conversando, fico comendo chocolate da dona Isabela. Porque eu penso... A dona Isabela deve ser burra, né? Eu penso que ela é burra, que ela nem vai perceber. Acho que não. Fica aí com o pedacinho do capítulo de amanhã só pra matar a curiosidade dos curiosos aí tudo. E eu, eu como tudo logo de uma vez. Não deixo nada. Outro dia tinha lata de ameixa, dona Isabela. Ó, você não vai contar nada não, hein, trocinha. Ó. Faz. 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 Faz.